Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e agora sim, agora temos uma base aí, né, arrumadinha, eu tive que fazer algumas alterações aqui, né, ó, coloquei vários armazenadores aqui embaixo, tá, temperatura já tá regulando já, ó, aqui tem uma planta do frio já, lembra que era bem quente, ó como é que já tá a temperatura aqui, ó, já tá estabilizando a temperatura, tá, aqui nessa parte de cima aqui a temperatura vai dar uma... ela ainda tá um pouquinho quente, porque tem essa porta aqui, né, essa escotilha aqui, ela deixa o calor passar, né, ela não tem, ela não é isolante, né, então esse calor vem daqui da porta e ele vai se alastrando aqui, mas... a princípio, a base já tá no esquema já, como não tem mais pesquisa pra fazer, né, então a gente já pode deletar isso aqui, vou dar uma aceleradinha aqui no jogo, eu tirei aqui as plantações de rangarvore, já não precisa mais de rangarvore, tá, o que eu tenho aqui de cogumelo já sustenta a base, tanto é que eu tenho 166 mil calorias de... de... de rango fruto, né, pra nada, é, só tem um problema, minha alga tá acabando e eu preciso começar logo a produzir... é, deixa eu abrir aqui, eu preciso começar logo a produzir oxigênio pela eletrólise, vamos fazer o esqueminha pra descer aqui, pegar aquela alga... 3 em 3, intercalado, né, não tem erro... e aqui, a gente faz a limpa... certinho, vou acelerar aqui no máximo aqui... vou pegar um pouco de alga... e aí enquanto eles vão pegando alga... eu já vou preparando aqui os quartos que eu ainda não... vou tirar isso aqui, eu coloquei esses desodorizadores porque eu tive... começou a subir muito oxigênio poluído daqui... mas já tá resolvido já... vou tirar aqui todos... ah não, isso aqui pode ficar que aqui eu não vou mexer por enquanto... vou tirar onde tá os... onde vai ser os... os quartos... mas primeiro eu preciso... eu preciso... desenvolver um quarto aqui... e caramba... cortei errado aqui, né... beleza... vamos pensar aqui num quarto... enquanto ele vai lá buscar alga... tem bastante alga lá... a gente tem bastante... a alga tá generosa aqui nesse... o bichinho não tem dó não... vai detonar isso aqui rapidinho... vai ganhar ajuda... beleza... vamos lá... é... tá indo ativo o vulcão... ou geyser, né... quer dizer... deixa eu pensar aqui... eu vou ter que fechar isso aqui... porque aqui vai ser um dos quartos... então vamos ver aqui... deixa eu fazer um padrão... então o primeiro vai ser... a porta... vamos desenvolver aqui um padrãozinho pro quarto... a porta... aí precisa da cama... como eu não tenho ainda plástico, né... mas já já eu vou ter... a cama usa quatro espaços... então... se eu colocar essa cama... aqui... quer dizer que depois eu vou precisar deletar ela... e utilizar esse espaço aqui inteiro... então eu deixo mais espaço pra decoração ainda... e coloco a outra porta aqui então... aqui a porta não precisa ser... não coloco o degrauzinho, né... na porta de dentro... a iluminação eu vou ter, tá... aqui eu tenho os vagalumes... tá vendo... já deixei já nesse esquema já pra isso... os vagalumes vão se espalhando... e aí... como eles têm... o primeiro vagalume foi... como se diz... foi domesticado... todos os ovos nascem domesticados... tá vendo... selvageria zero... então todos os ovos que esses vagalumes colocarem... vão ser domesticados... eles estão soturnos agora... porque falta espaço na base... já tem a quantidade máxima... de criaturas já na base... também deixei algumas bolhas... eu cheguei a ter quatro bolhas densas... mas aí eu tive que... que... deletar as bolhas densas... matar elas... porque elas consomem oxigênio, tá... e eu tava com um probleminha de alga... agora eu tô com três toneladas de novo de alga... é... vou tirar aqui... consigo tirar aqui... aí... e buscar essa outra alga ali também... aí... vou tirar essa aqui... que eu consigo tirar essa... beleza... vou continuar aqui com o quarto... vamos lá... então... primeira coisa é a pia... pra lavar a mão... deixar um espaço aqui... depois vem um chuveiro... e por último... o vaso sanitário... deixa eu dar uma olhada aqui... é... eu não vou colocar lâmpadas, né... porque eu tenho... é... deixa eu ver aqui... será que uma escultura de gelo... ia valer a pena... juntar isso aqui... colocar a escultura de gelo atrás... peraí... pequeno reservatório, né... porque... deixa eu ver... por enquanto vamos deixar assim... e aqui vai um vaso sanitário... aí aqui vai ser o espaço das... quatro camas... aqui... vai um vaso... aqui... são dois... quadros... de granito... e... três esculturas... quatro esculturas... pensa numa decoração... acho que é isso... colocar uma porta aqui por enquanto... só para fechar o cômodo... pegaram... alga... já estou com... rapidinho... cinco toneladas de alga... olha aqui... o tanto que ainda tem aqui... eu vou buscar agora até... vai cair aqui... beleza... vou buscar... já vou mandar eles buscar essa alga... é só até eu começar a produzir... aqui ainda... vixi... tá tranquilão... aqui... eu já posso... três para cá... cortar mais um aqui... não... peraí... é... assim... é isso... eu acabei de ensinar e não sei fazer... é... aqui... aí beleza... pegar esse carvãozinho aqui também... e aqui eu já posso subir nessa outra alga ali também... dois espaços... e aí... esse oxigênio aqui... ah... não está poluído esse oxigênio... posso liberar aqui... tranquilão... ótimo... opa... tem um ambiente frio aqui né... pingando água... esse cloro aqui eu não posso liberar não... hum... uma porta... olha quem já está aqui já... olha esses bichinhos... opa... uma porta ali... dá para... dá para ir atrás... vamos ver o quarto como é que está... ah... já está finalizando... hum... eu poderia... fazer um esqueminha da planta do frio aqui né... por que não... fazer o seguinte... a temperatura aqui está em 28 graus... olha... eu vou deletar aqui... vou colocar... uma porta aqui embaixo... vamos ver... ah... essa porta não conta... ela não dá estrutura... tem que ser a escotilha mecanizada... vamos ver... esperar eles acordarem... deixa eu ver aqui... tem porta aqui... tem porta aqui... opa... já posso meter o dedão aqui... está entrando um calorzinho aqui né... olha lá... temperatura aqui... 36... aqui... 25... e isso aí tende a aumentar né... com o tempo tende a ir aumentando essa temperatura... então tem que tomar cuidado com esse tipo de... de abertura na base... e infelizmente... não tem porta isolante tá... e eu acho que nem vai ter... porque seria muito... como é que se diz... olha o tanto de germe que tem aqui nesse oxigênio poluído... tô pedindo pra... tô aqui... subir uma escada aqui também... vamos detonar esses germes aqui... isso aqui tá bom... e aqui... é bom a base tá limpa assim... e os duplicantes estarem... é... livres já... que aí... tudo que você manda eles fazerem... eles fazem... tá vendo aqui... tá tudo organizadinho... não tem nada no chão aqui... nessa parte de baixo... eu desliguei aqui o sistema tá... por enquanto... deixar acumular um pouco de... de dióxido de carbono ali... que eu vou... que eu quero montar outro esquema... mas eu vou ver isso aí depois... hum... começou a aparecer germe aqui... da onde? onde apareceu esses germes? dois... colocar um desodorizador aqui... e um aqui... só pra... isso aqui... tá respirando bastante... se não me engano... a... Carol... ela é sangue ruim... tem que tomar cuidado com a Carol... vamos ver aqui nos vitais dela... é... todo mundo tá 100%... não... ela não é sangue ruim não... o outro dormiu no meio... vamos ver... as profissões... ó... o Otávio já pode ser... todo mundo já adquiriu o traço... ó... de mais 800 de carga... opa... todo mundo já tem o traço... de mais 800 de carga... de mais 800 de carga... então eu já vou passar aqui... todo mundo pra... pegar mais 2 de força... que aí... já fico tranquilo... nesse... nesse aspecto aí... então... Fênix... é... Darcy... Nayane... Maria... Maria tem até interesse... o que mais? Átila... e a Carol... e o restante... continua como está... tudo certo... aí... põe a areia aí... isso... abri a porta... por que ninguém veio escanear? já já aqui... o oxigênio está tudo limpinho... pimenta coquinha... é... barra de cereal aqui... é... eu posso deletar tudo isso aqui... menos a mesa... e o... e a máquina de venda... então... não faz muito sentido... eles ter colocado... o certo era poder deletar... também esses... esses equipamentos... não vejo necessidade... de deixar esses equipamentos... e eu tenho que abrir esses armários... eu estou falando... faz meia hora... que os armários estão... tem roupa dentro dos armários... aí... beleza... vamos ver o quarto... então é para... cá... que vai lavar a mão... aí aqui... a gente vai plantar... uma plantinha do frio... uma academia... as sementes do frio... no caso... é essa aqui... vou enraizar essa aqui... eu vou ter que colocar... mais um filtro... um filtro só... não vai dar conta... e agora... eu vou ter os chuveiros... quantos... quantidade de... ah... plantou lá embaixo... aí... aqui agora... vou pôr uma porta... vamos ver... dá uma prioridade aqui... para mim... nessa porta... que eu quero... quero testar essa parada... então aqui... eu não posso ter esse bloco... aqui... eu preciso de um... permeável ao ar... aqui... cadê o... aí... vai plantar... boa... tá resfriando... tá resfriando... e aí... a gente coloca aqui... um cabinho de automação... para que... o sinal fique... ativo... quando a temperatura... aqui chegar... a 20 graus... cadê... sensor térmico... fazer um teste... quando... a temperatura... ficar... no caso... agora... tá... tá fora... né... a temperatura... tá 26... quando a temperatura... ficar... abaixo... de 20 graus... vamos ver se funciona... vou pôr acima... só para ver se... aí... desligou a planta do frio... aí ela vai parar... de gelar o ambiente... quando chegar a 20 graus... então... volta de novo... tá 26 agora... ela vai resfriar... quando chegar... a 20... ficar abaixo de 20 graus... a porta vai abrir... né... sistema automatizado... e a planta... do frio... vai parar de esfriar o ambiente... porque se esfriar demais... faz mal para os duplicantes... e esse aqui... vai ser o nosso... padrão de quarto... só que... eu não posso colocar... o sensor de temperatura... aqui... porque a outra porta... vai bem aqui... ou eu posso intercalar... né... porque... para não... hum... deixa eu pensar... esse bloquinho aqui... tem que ser aqui... ó... aqui é da onde sai o... o... o vaporzinho aqui... de CO2... é do... o bloquinho esquerdo... da cama... é da onde sai o... vaporzinho... de CO2... quando eles estão... dormindo... vamos ver... como é que está o... oxigênio lá... olha... já está... só tem... germe só... mas já... eles vão morrer tudo... aqui... ninguém veio investigar... os armários... tá... essa porta aqui... não deixa passar... então... desconstruí... não tem nada de interessante... nesse ponto de interesse aqui... deixa eu pensar... se eu vou manter... todas as plantas... é que se eu deixar... todas as plantas do frio... no mesmo... na mesma reta... vai dar problema... né... então é melhor eu ir intercalando mesmo... coloco uma aqui... e uma aqui... e uma aqui... e uma aqui... é verdade... fazer assim... então agora... a gente já tem um padrão... então vamos lá... são... bloquinho de arenito... dois... agora a gente repete tudo... vamos ver se a gente tem metal... para tudo isso... esqueci ali... a porta... é... é... dois... quatro... cinco... tá certo... tá certo... tá certo... porta aqui... porta aqui... porta aqui... porta aqui... pega um bloquinho aqui... permeável ao ar... cama... vamos seguir a ordem... cama aqui... vai aqui... 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 o próximo... é... é o vaso... só que o vaso eu vou intercalar né... então... se um vaso vai aqui... o outro vai aqui... o outro vai... aqui... e o outro vai... aqui... aí que eu... me perdi nesse aqui... aí esse aqui... como tá mais perto da... da base... aqui... o vasinho também... cadê... então... o vaso vai aqui... aí aqui tem um espaço né... o espaço... a pia... o outro vai aqui... aqui... e... aqui... desconstruir embaixo dos vasos... como é que tá a temperatura aqui... já tá 22... 21... vai resfriar esse lado aqui também... com o tempo vai... vai ir resfriando... preciso de mais planta do frio né... vou ter que ir buscar... tá dormente essa fumarola... enquanto eu tenho de alga... agora eu tenho 8 toneladas de alga... tá bom... pra quem tinha 500kg... ó... caiu aqui a... a Carol... ela não é sangue ruim... foi ela que baixou a... aquela é a construtora né... ela vai na frente de todo mundo pra... é... aquela é a construtora... beleza... continuando... agora a porta... mecanizada... aqui... 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 um... e aqui... isso vai manter... a nossa base... nos 20 graus... pra sempre... pelo menos dentro dos quartos... vai ser bem agradável... a temperatura... isso... e vai se espalhar né... porque... vai conduzir... então... vou passar essa configuração... pra cá... pra cá... pra cá... beleza... agora o próximo são as pias... eu vou ter metal... pra isso tudo... é... já tá acabando o meu cobre né... vou começar a fazer de... de ouro... hum... na frente da porta ela não... putz... ela não vai pular... deixa eu ver... peraí... deixa eu deletar essa porta... vamos ver se ela... ué... eu vou tirar essa porta... peraí... deixa eu tirar essa porta... e aí... Maria... e aí... rapaz... a Maria... bom... se for isso mesmo... eu passo tudo... pra dentro do banheiro então... vamos ver... se for... a porta na frente da... da... da passagem... eu tiro a de dentro do quarto... ela não tá nem... ela não tá nem... deletando as coisas... ó... e rapaz... a Maria... bugou... Maria... bugou bonito... sai daí... minha filha... deleta aqui... olha isso... ih... rapaz... que doideira... então... peraí... então ninguém pode passar pra cá? pode... olha lá... não entendi... vou de volta... bloco de arenito... essa é nova... porta... trocação... não... e o vaso... Carol... você passa pra lá Carol? não passa... caramba... peraí... deixa eu... alterar aqui... então... isso aqui... vai sair... aqui vai sair... mas aqui eles tão conseguindo passar... caramba... eles tão conseguindo pular aqui... por que que eles não tão conseguindo? deixa eu trancar a porta pra ver... agora... vamos ver se ela passa... ah... entendi... vamos ver se a porta... aberta... ela passa... a porta no automático... eles não pulam... que doideira... entendi... beleza... tá... vou construir de volta aqui... vou manter esse sistema que eu fiz aqui intercalado... que esse frio vai tender a... a se espalhar né... então vamos lá... é... eita... construí de... ixi... fiz de rocha ígnea... então vamos deixar trancado... aqui eles conseguem passar... ai... beleza... então vamos retomar aqui... eu parei nas pias né... vamos lá... saúde... pia... uma aqui... uma aqui... uma aqui... e uma aqui... vazo... não... chuveiro... aqui... e... 3... aqui... de vazo sanitário... algo me diz que eu errei o tamanho dos quartos do lado de lá... é... dito e feito... Aqui eu vou fazer assim Está um pouquinho maior Ah tá, já sei porque eu errei por causa da cozinha Eu me confundi no tamanho da cozinha E segui o quarto como se fosse o mesmo tamanho Enquanto eles não trancarem essa porta Eles não conseguem passar Só que eles não alcançam aqui para destrancar Porque eles tem que chegar nesse bloco de baixo Caramba Só para eles alcançarem Chuveiro, vaso sanitário Olha isso, eles não vão pular Eles não pulam se a porta vai no automático Ou ela tem que estar trancada ou ela tem que estar aberta Está vendo? A construção está inacessível Olha lá, ficou acessível agora isso aqui Aí, olha Eles não pulam a porta se ela estiver no automático Aí, beleza Então, essa aqui também tem que alterar Trancado E trancado O bloco de arenito é provisório, tá? Depois tem que trocar Quando tiver bastante metal trocar tudo Vamos deixar as portas abertas também Para os vagalumes ficarem circulando Agora está tudo certo Beleza Vamos voltar de novo Já entendi o que aconteceu E assim que eles for pegando planta do frio Inclusive essa aqui já tem que deletar Agora Decoração São quadros De granito Dois aqui Dois aqui Dois aqui Eita, errei E as esculturas Errei Está difícil acertar Esses bloquinhos de escultura Aí Assim é mais fácil Hum, não Aqui eu não vou colocar bloco de escultura não Deixa eu ver Ah, vou pôr sim Finalizo com um quadro Finalizo com um quadro aqui no canto Eu troquei isso aqui? Ah, troquei para granito Quase pronto O esqueleto dos quartos Eu só posso trazer eles para cá Conforme O que esse aqui está indo buscar? Ah, limo Poderia pesquisar isso aqui Enquanto ele ainda está dormente Vou fazer o seguinte Vou mandar o Fênix para cientista titular Acho que ele pode ser Ele pode, pô Ele tem 20 de moral E vamos mandar ele analisar esse vulcão Construção vai que vai Ele não está armazenando o lírio Porque É ingrediente industrial Viro miagroso Vai buscar o outro ali Isso Vou colocar a direção certa aqui Aqui E aqui Essa pia para cá Para cá E para cá Como é que está o oxigênio lá? Olha, já está quase acabando o germes aqui Um pouquinho vai sumindo Está passando muita temperatura para cá Preciso finalizar logo ali Olha o dióxido de carbono Começando a acumular Como é que está a temperatura aqui embaixo? Essa planta aqui eu já posso tirar Por enquanto Tudo ok Agora é o encanamento Está tudo pronto Encanamento Deixa eu ver como é que vai funcionar isso aqui Eu vou usar a cana de abático De rocha ígnea Eu vou puxar ele direto do sistema De filtragem Por aqui Vou fazer isso aqui É Aí Só que Deixa eu ver É, tem que ser Desse mesmo cano aqui Então eu vou passar por aqui Tem que ser Desse mesmo sistema Aqui A água vai ter que vir Desse mesmo sistema Aí Aí assim Assim Eu tenho bastante rocha ígnea Cada cano desse aqui Custa 400 Quando é adiabático Então a gente troca para absalito Quando tiver Nunca que eu vou ter essa quantidade de absalito Agora E agora os canos de saída Agora deixa eu pensar Os canos de saída Podem ser Pode passar direto Por dentro Assim ó Porque a quantidade de água É pouca Já entra nesse sistema Perfeito Perfeito Põe um vasinho ali Põe um vasinho ali Põe um vasinho ali Aqui Quando chegar a 20 graus Em cima da planta É isso aí E agora sensores térmicos Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pensa num quarto agradável Aqui E aqui Não foi eu que descobri Tá Esse sistema aqui De resfriamento Aqui De desligar A planta do frio Tecnicamente Você desliga ela Você tira a fundação Dela Ela Ela para de resfriar Só não sei Se ela vai sair Do vaso Mas acho que não Acho que ela só Fica só inerte Só Ok Está pronto O quarto Agora é só esperar Finalizar o encanamento E eu já posso Começar a delegar Os quartos Já Bom que eles não tem Nada pra fazer Então eles vão Trabalhar Completamente Focado aí Nos quartos Como é que está A temperatura aqui Do meio da base Olha aqui embaixo Como está frio 20 graus Desse lado aqui A planta do frio Ficou aquele tempão Aqui está 28 Mas não tem problema Vamos criar Mucura aqui Eu acho Desse lado aqui Talvez a gente Crie Drecos Beleza Está ótimo Quanto de alga Carvão Carvão A gente tem 33 toneladas Ainda 33 toneladas De carvão A gente nem pegou Carvão no mapa Olha a quantidade De carvão Que tem Visível Para a gente Só aqui Nesse espaço A gente tem Pelo menos Mais 30 toneladas Só nesse espaço Aqui Está muito tranquilo Um monte de carvão Aqui Ferro Bastante ferro Limo Vixe Ainda tem Muito Muito Recurso No mapa Muito Muito Está no ciclo 114 Entramos Só nesse Ambiente frio Aqui por enquanto Ele está pesquisando Já pesquisou Caramba Volta em 2.7 ciclos Estourou Aqui Eita Ih rapaz Nasceu Um Um Paco das neves Aqui Já está Com 8 Anos Ih caramba Pera aí Tem que acertar Esse tanque Aqui Já já Volta O vulcão A funcionar Essa água Vai resfriar Mais ainda Preciso acertar Esse tanque Deixa eu ver Vou fechar Aqui O absalito Aqui Não tem jeito Tá Aqui O controle De temperatura Tem que ser Nervoso O mesmo Fazer o tanque De responsa Porque vai sair Água Dali Até aqui Tá bom Eles não vão conseguir Pular Eles vão sufocar Se deixar Assim Eles vão entrar Para construir Primeiro E vão sufocar A melhor Coisa É fazer Isso Aqui Assim Falei Ele vai Fazer Isso Caramba Vou ter que construir Um bloquinho De absalito Aqui Só para o cara Sair Enquanto isso Vou fazer No banheiro Como é que está A temperatura Aqui Ok Os quadro Estão se acumulando Ali dentro Vou deixar aberto Essas portas Tudo Porque a porta Aberta Ela continua contando Como cômodo Não tem problema O importante É ter a porta Se ela estiver Aberta Ou trancada Não tem importância Manter essas portas Abertas Para esses vagalumes Ficarem circulando Aqui Caramba O pacuzinho Das neves Veio antes do esperado Eu nem vi O ovo Deve ser Enquanto Eu estava Limpando A base Colocou o ovo Eu nem vi Por que Ficou inacessível O que aconteceu Ficou inacessível Ah tá Já tinha 3 de altura Aqui Vai resfriar muito Se eu não construir Logo Essa Essa parte Da automação Aqui Aqui E Cadê a outra planta Aqui Eu preciso Fazer uma caixa D'água Para essa água Quente Aqui Mais ou menos Deixa eu ver Mais ou menos Aqui De aproveitar Esse leito De rocha Aqui De absalito E fazer Uma caixa D'água Provisória Aqui É Vamos fazer isso Porque já Já Ele entra De novo Em Atividade É Vamos fazer isso Vamos deixar Pronta Já a escada E Abaixa a igre Que aqui Tem bastante Essa escada Vai subir Até aqui Depois Ela vai descer Isso aqui É tudo Na orelhada Não planejei Nada Não Estou fazendo Conforme vai Aparecendo a necessidade Porque Aquela fumarola Vapor frio Provavelmente Ela já Ela está Dormente Já faz um tempo Também Como está Para voltar O Geyser Aqui Volta em um ciclo Já tem água limpa Aqui Já Como ele está Para voltar O Geyser Então Quer dizer Que Já Já Ele retorna Também É Escada Aqui De rocha Sedimental Preciso tirar Esse Acho que Eu midi errado Aqui São 4 4 Para cima 1 2 3 4 5 Não Está bom Aqui Aumentar um pouco Mais Esse tanque Aqui Quando Tiver No caso Agora Ele está Inativo Ele vai Ficar Ativo Quando a temperatura Estiver Abaixo De 20 Aí Ótimo A temperatura Voltou Ele resfria Olha lá E aí Ele fica Vai manter Essa temperatura Aqui dentro Está desligado Já já a temperatura Sobe de novo Olha lá Ele volta E assim Fica nesse ciclo Automatizado De controle De temperatura Esse aqui Também Quando tiver Abaixo De 20 Ele vai Desligar Esse aqui Está um pouco Mais quente Ainda Vai demorar Um pouquinho Mais Ok Está dando Certo Aqui Eu vou precisar Fazer Uma escada Aqui De rocha Ig Só para Eu poder Finalizar Esse Absalito Aqui Eu quero Esse tanque Eu quero Ele realmente Grande Quando eu falo Grande Eu não estou Brincando Não Provavelmente Eu vou encostar Esse tanque Lá No No canto Da tela Vou embora Eu vou até Estou brincando Não Essa água Poluída Aqui Deixa eu Fazer um esqueminha Para passar Por ela Para eu Despejar Ela ali Ah Tanto faz Não tem problema Não Está quente Eu não vou pegar Hipotermia Não Eu preciso Talvez Eu precise Reforçar Esse tanque Aqui Por enquanto Vamos focar Aqui nos banheiros Nos quartos Está em 24 graus Aqui Daí Eu preciso Gelar a mão Um pouquinho Preciso De mais plantas Do frio Ne Preciso De mais Mais Cinco É Preciso De mais Cinco Tudo Certo Todo mundo Trabalhando Opa Só que eu encontrei Aqui Uma semente De planta Do frio Mais uma Aqui Você acha Que eu não Vou ir pegar Preciso Areia Aí voltou E atividade Já Preciso Começar A trabalhar Logo Em cima Dessa Aqui Esse tanque Aqui Deixa eu Pensar Acho Que ele Não pode Saída Não pode Ser Aqui Do quarto Então A saída É melhor Que seja Por aqui Pela Clínica Que quase Não usa Saída É melhor Por aqui Então Vamos deletar Esse bloco Esse bloco Também Vamos Delinear Aqui Nossa Vai ser Vai sair Bastante rocha Sedimentar Aqui Então Vamos Usar Rocha Sedimentar Vai ser Essa reta Aqui Pode falar A verdade Quem Me vê jogando Acho que Eu sou Meio doido Faço Faço Umas Presepadas No jogo Importante Você se divertir E aí Esse quarto Tá pronto Ninguém Tá trabalhando Qual é Que é Ah Não fiz A ponte De líquido Vamos Vamos usar Bissarito Aqui Pode Certo No início Vai faltar Água No início Vai faltar Água Nesse Sistema Aqui Então O que Eu vou Fazer Eu vou Bombear Uma Quantidade De água Pra dentro Do sistema Só Pra Inicializar Tipo Um motor De arranque A água Já tá passando Beleza Daqui Já tá passando O excesso Então O que Eu vou Fazer Se eu Pegar Um cano Qualquer Aqui E se eu Puxar Daqui Pra cá Essa água Daqui Limpa Já vai Começar A entrar No sistema Vamos deixar Assim Por enquanto Vamos ver Se até Terminar A construção Tem uma Quantidade Razoável De água Pra Tá tudo Certo Aqui Mais um Mão De planta Nossa Tô vacilando Aqui Facinho Por que Que ele Não consegue Alcançar Ali Impossível Cavar Ah tá Tem dois Espaços Aqui Fazer Aqueles Três Degraus Ali Aqui Eu vou Deletar Essa água Poluída Aqui Depois Eu vou Dar um Jeito Nela Tem mais Alga Aqui Alga Já baixou Para três Toneladas Não Três Não Cinco Toneladas Pode ver Que eu Desabilitei Aqui A estação De beleza Pet Exatamente Por causa Disso Porque a Quantidade De vagalume Tá Começando A ficar Absurda Já Damos Curancinha Aqui Qual Idade Dela 28 Anos Mais Uma Aqui Qual Idade 41 Quase Pondo Ovo Esse Oxigênio Poluído Aqui Vamos Começar A dar Cabo Dele Um Boquinho De Malha Aqui Colocar Um Aqui E Um Aqui Vamos Gente Estranho Aqui Que eu Preciso Fechar Esse Quarto Aqui Logo Tá Funcionando Já Ó Já Tá Começando A tomar Forma Já Epa Esse oxigênio Poluído Entrando Aqui Tá Acontecendo Aqui Desenvolvido Intercalado Assim Ó Eles Conseguem Desconstruir Depois Eu faço Intercalado De novo Eles Tiram Tudo Botarei Aí Caramba O cara Já Escavou Aqui O bichinho É bruto Mais Planta Do Frio Esse Mapa Tá Beleza De Planta Do Frio Nossa Eu Não Abri O Armário Puxa Vida Isso Aqui É Um Neuralizador É Um Vacilador É Um Vacilador Aqui Espero Que Tem Um Buraco No Meio Beleza Já Garantiu Mais Uma Planta Eu Consigo Chegar Lá Eu Acho Vamos Ver As Técnicas De Exploração Aqui Vai Entrar Água Não Tem Problema Entrar Água Aqui 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 Vai Derreter Então Não Aqui Vai Pisar Aqui Aqui Eu Consigo Tirar Aqui E Caramba Não Dá Passar Por Aqui Não Dá Pra Cavar Aqui Segurar Que Eu Não Consigo Cavar Eu Consigo Pisar Aqui Aqui Eu Consigo Desconstruir E Aqui Eu Consigo Passar Já Era Passei Só Esperar Agora Ih A neve Caiu Aqui Um Dois Não Ela Vai Conseguir Vamos Ver Já O Ninja Entrei Opa Apareceu Uma roupinha Aqui Roupa Refrescante Terno Atraente Quem Vai Usar O Terno Pode Ser O Fênix Ele Tá Como Acho Que Deu Uma Caidinha Na Moral Dele Tá Com 18 Estresse Dele Tá Subindo Um Pouquinho Mas Por Enquanto Vamos Deixar Ele Assim Vamos Deixar Ele Ganhar Mais Experiência Caramba Os Caras Fecha Aqui Logo E Agora Faz Assim Prioridade 9 8 7 6 E Aqui Tira Subir Aqui Subir Aqui Vai Cortar Aqui Cortar Aqui Quebrar Aqui E Meter A Mão Na Porta Vamos Pô Na Carol Essa Roupa Nossa Como É Que Ela Chegou Aqui Ah Ela Veio Por Aqui Por Roupa E E Pode Que Eu Nem Ainda Estou Pensando Em Fazer Os Trajes Eu Estou Expandindo A Base Tranquilamente Sem Os Trajes Tá Aí Pô Termia Hum Pisou Na Água Lá Vai O Próximo Grão De Trigo Das Neves Vai Lotar Ela Ainda Tá Cozinhando Cogumelo Tá Maluca Tô Com 168 Mil Calorias De Cogumelo Que Isso Vou Até Tirar Isso Aqui Deixa Eu Ver A Logística Até Onde Não Tem Metal Refinado Para Ver Mais Quatro Geladeiras Aqui Você Pode Ver 2 4 6 8 10 12 13 São 26 39 40 Cogumelo Sustenta Tranquilo 8 Duplicante Mas Tranquilaço E Sem Pode Ver que Eu não Uso O Sistema De É Aqui É A Estação De Agricultura Depois Que Trocaram O Esquema Ficou Muito Difícil Fazer Fertilizante Não Tá Valendo Mais A Pena E Ninguém Vai Meter O Dedo Aqui Na Porta Tudo Trabalho Só Construir Esse Aqui Também Eita Tem Algum Preso Não É Legal Ele Não Escava Se Essa Água Poluída Cair Aqui Não Tem Problema Tá Porque Ela Vai Morrer Os Germes Vão Morrer A Temperatura É Muito Baixa Como É Que Tá A Situação Desse Aqui Hipotermia Mas Meio Ciclo Ativar Se Abaixo De 20 Graus Onde Mais Colocou Planta E Não Tem Como Tá Aqui Abaixo De 20 Graus Ok 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 Certinho Tá tudo indo conforme o planejado Pro No próximo episódio A gente vai Começar a manipular Esse limo Aqui Como eu disse Eu quero produzir oxigênio Aqui em cima Tem mais alga ainda Pra pegar no mapa Tem bastante alga ainda No mapa Pra pegar Tá inacessível isso aqui Deixa eu pegar um duplicante Pra ver se tá inacessível Não Peraí que ela tá com roupa de frio Com roupa de calor Quer dizer Chega aqui Chega aqui Chega aqui Então eu tenho que construir Um bloco aqui Um bloco de granito Que foi o que eu tirei do chão Aqui Bem aqui Aí ele vai conseguir Tem que se virar Você tem que se virar Porque você tem Aí beleza Agora eu vou colocar Mais geladeiras aqui Pra estocar Essa comida E Esperar terminar Nesses quartos Pra gente finalizar O episódio Pra O próximo episódio A gente vai trabalhar Nesse tanque Aqui Trabalhar Nesse outro tanque De água quente A gente vai resfriar ele Essa água Com aquela água Fria Que tá vindo Daquele Daquele geyser Lá Vocês vão ver Que é bem bacana Bem facinho De fazer Como o geyser De água fria Facilita bastante E como vai passar Por dentro Da base A gente aproveita E já Inicia Nosso projeto De trigo Das neves Na base Vamos ver Como é que tá Aqui A situação Olha aí Faltou só Fechar aqui Que o cidadão De bem Eles finalizarem Eu pego Eu pego Esse tubo Qualquer tubo Qualquer cano Interligo Aqui Olha lá Aí a água Essa água Aqui já começa A entrar no sistema Também Só esperar A partir desse momento Essa porta Aqui Ela fica Com permissão Fica com automática Espera aí Ah, tem que esperar Mudar para automática Agora todos Quando ela tá aberta Todo mundo Pode passar Agora o que eu faço nessa porta Eu tiro a permissão Tá De passagem Aí quem foi o dono Da cama mesmo Foi o Átila Aí eu venho aqui No Átila E o Átila Customizado Pode entrar e sair Beleza Agora eu posso Colocar essa porta Aberta de novo Aqui Tiro a permissão Quem é o próximo Darcy Então O Darcy Cadê ele Pode entrar e sair Ah, não pode esquecer Do acesso aqui É o Átila Nesse vaso Nesse vaso aqui Darcy Quem é o próximo O próximo é o Fênix Que tá em 92% de estresse Agora que eu vi Tá bom Já Estressou demais O Max O Max Tá em 100% Então ele já pode ser Engenheiro Mecatrônico Peraí Darcy 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 Max Eu coloquei ele como Engenheiro Mecatrônico Agora eu já posso fazer A parte da logística Então agora é o Fênix Ah, não coloquei Trabalho com o Fênix Ele tava com Não, já é 100% Isso aqui Ele também já é 100% E com o encanador Já é 100% também Fênix Não, 19 Beleza Então aqui é o Fênix Tá designado pra essa cama Então ele também Fica com esse vaso sanitário E a porta Ninguém passa Esse Cadê o Fênix Só ele passa Próximo da lista Carol Agora O vaso sanitário Da Carol Acesso a porta Ninguém Só Carol Que entra e sai Próximo Depois da Carol É a Maria Porta Só a Maria E o vaso sanitário Maria E assim vai É O Max Esse berço A porta Só o Max E o vaso sanitário É do Max Nayane É o berço Ela já até entrou aqui Até sabia que era o quarto dela Nayane Entra e sai Vaso Nayane E por último Otávio Cama dele A porta Só ele E o vaso Só ele O que está faltando aqui Ah, a temperatura corporal Já já Quando chegar as plantas do frio aqui Isso aí se ajusta E Está pronto Está finalizado Agora é só esperar as outras plantas do frio chegarem Já já Essa temperatura aqui vai baixar Está baixando aqui A planta do frio está baixando aqui a temperatura Deixa eu ver Tudo certo aqui Tudo certo Está finalizado Agora Quartos prontos Individuais Tá Quem é que entrou aqui Ah, não posso deixar a porta aberta mesmo Só o Atma Mas já estão guardando as coisas já Porque não tem mais nada para fazer Mas vão ficar ociosas Aqui o Ele está filtrando oxigênio aqui O tanque está com menos um grau Já já essa água aqui em cima começa a congelar E eu posso começar o meu sistema de De armazenagem aí de De água fria Só que por enquanto Eu não posso fazer nada com esse pacote Eu tenho que esperar ele botar o ovo Já já ele vai colocar Ele está no vigésimo ciclo Ele está com 84% de chance De colocar o ovo de pacu das neves Não é possível que Está de brincadeira Ele colocou o ovo de pacu Comum Acabamos de perder Nosso pacu das neves Não tem o que fazer Não adianta eu querer inventar ele agora Que não dá mais tempo Ele já está idoso Cara, com 84% de chance Meu, que isso Esse jogo está de brincadeira Mas está bom, vai A gente vai ter outra chance Não se preocupe não Os quartos estão prontos Todo mundo está no seu quartinho Olha lá Está faltando alguém na cama aqui Maria 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 Vai Maria Agora ela vai lá Ela está meio bugada Ela foi tomar banho Não foi Agora dá vontade De ir no banheiro Agora ela foi Tá Beleza Beleza E a gala se acerta Os outros estão Estão todos ok Agora é só Arrumar mais plantas do frio Falta uma Duas Três Falta três plantinhas do frio Só para finalizar a parte dos apartamentos Mais controle de temperatura Encanamento Quartinho agradável Só falta a cama A cama A cama confortável Assim que a gente tiver O plástico A gente vai atrás E para o próximo episódio Não abriram aqui Para o próximo episódio A gente começa A armazenar essa água quente Aqui eu vou ensinar a vocês Como Tratar essa água quente Aqui para Colocar ela dentro do sistema Que não é um Por exemplo Aquela água ali Beleza Ela está a 40 graus Dá para resfriar ela Tranquilo Agora essa água aqui Ela está a 60 graus É besteira resfriar essa água É muita besteira mesmo No próximo episódio Vocês vão entender por que Que é besteira resfriar essa água Tranquilo A gente vai mexer aqui também No tanque do Paku No próximo episódio E Eles estão limpando a base já Significa que não tem mais nada Para eles fazer Então Por esse episódio Ficamos por aqui Beleza Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo